Estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. E vamos ver as regras deste terceiro bloco. No terceiro bloco, candidato responde a pergunta de outro candidato. Seguindo a ordem de sorteio prévio, o candidato escolhe para quem fará a pergunta. Cada candidato pergunta e responde apenas uma vez. As perguntas devem ser feitas em 30 segundos. Os candidatos terão um minuto e meio para responder. Réplica e tréplica serão feitas em 30 segundos cada. E começamos com o candidato Henrique Meirelles, do MDB. que vai perguntar e indicar qual candidato vai responder. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para o candidato Geraldo Alckmin. Quando eu estive no Banco Central, eu combati a inflação pela raiz. E a inflação caiu e o mesmo aconteceu na fazenda para a menor em 20 anos. Como o senhor fez em relação ao crime organizado em São Paulo? Certamente não foi combater pela raiz, porque hoje o crime organizado é a maior exportação de São Paulo para o resto do país. O Ceará, lá do candidato Ciro Gomes, sofre com o crime organizado de São Paulo. Sua resposta, Geraldo Alckmin, em um minuto e meio. Olha, São Paulo tinha em 2001 13 mil assassinatos. Talvez o candidato não saiba. Nós reduzimos para 11, 9, 7, 5. O ano passado foram 3.503. Nós saímos do 27º, aliás, 25º estado mais perigoso, para o mais seguro do país. O menor indicador. Com inteligência, com tecnologia, software de inteligência, investigação, investimento no sistema prisional. Enquanto o governo federal, o governo do Lula, que o candidato participou, o governo federal não tinha uma penitenciária de segurança máxima, nós já tínhamos três. Tanto é que atendemos ao governo federal e aqui ficaram grandes traficantes. Era para ficar 60 dias, ficaram dois anos e só saíram porque a justiça determinou. Então, nós vamos levar isso para o Brasil inteiro. Vamos ajudar todos os estados. Não é só o Ceará, não. Nós vamos ajudar todos os estados. Nós vamos ter uma Agência Nacional de Inteligência, unindo a inteligência da Polícia Federal, das Forças Armadas, da ABIN, da Polícia Rodoviária Federal e dos estados. Vamos ter uma Guarda Nacional em caráter permanente. Não essa Força Nacional que empresta policial de um estado para o outro, mas uma Guarda Nacional permanente e com força-tarefa nas 150 cidades mais violentas. Muito obrigada. Henrique Meirelles, 30 segundos para a sua réplica. Quando se combate o mal pela raiz, ele cai. Ele não é simplesmente transferido. Quando nós combatemos a inflação, por exemplo, nós não simplesmente substituímos por outra coisa. São Paulo está exportando o crime organizado. É o maior produto de exportação. Então, resolver o problema de São Paulo não é a maneira de exportar o crime para outros países. Nós temos que resolver o problema de todo o Brasil. Nós não podemos pensar só em São Paulo. E falar que vai resolver o problema de todo o Brasil não é suficiente. Ok. Geraldo Alckmin, sua réplica. O candidato está sendo injusto com São Paulo. Nós precisamos reconhecer os avanços. Eu reconheço, fico feliz quando um Estado irmão consegue um avanço na saúde, na educação, na própria segurança pública. A gente vibra com isso. Agora, é preciso reconhecer o trabalho que foi feito aqui em São Paulo. E nós vamos levar esse trabalho. A segurança pública vai ser nossa prioridade. E vamos endurecer as leis contra o crime organizado. Prosseguindo, quem faz a pergunta é o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, e que vai indicar quem vai respondê-la. 30 segundos para a pergunta, Boulos. Eu vou perguntar para o Álvaro Dias. Álvaro, você é um fã do Ministério Público e do Judiciário. Há dez dias atrás, os juízes no Supremo Tribunal Federal aumentaram seus próprios salários de 33 mil para 40 mil, porque achavam pouco. Muitos têm auxílio moradia tendo casa, inclusive o Sérgio Moro. O que eu quero saber, Álvaro, é se você chega lá, se você vai ter coragem de enfrentar essa esculhambação dos privilégios do Poder Judiciário, da sua cúpula, na verdade, no nosso país. Sua resposta, Álvaro Dias, um minuto e meio. Há instituições no país, Ministério Público, Polícia Federal e parte Judiciário, que reabilitam as esperanças do povo brasileiro no futuro do país com uma nova justiça. No entanto, em relação a privilégios, nós não podemos suportar mais os privilégios das autoridades. Mas não basta na campanha eleitoral anunciar o combate aos privilégios. Nós que já tivemos oportunidades de ter privilégios, devemos, antes de combater o dos outros, eliminar os nossos próprios privilégios. E assim tenho atuado, combatendo a corrupção implacavelmente desde sempre, desde que fui governador, prendendo, prendendo através da prisão administrativa, anulando licitações fraudadas, eliminando privilégios como aposentadorias especiais, como determinados penduricalhos para aumentar salários. Mas, evidentemente, se for presidente da República, vamos acabar com o privilégio de todas as autoridades, dos três poderes. Porque se nós queremos mudar o Brasil para melhor, construir a grande nação que merecemos, precisamos começar pelo andar de cima, eliminando todos os privilégios das autoridades brasileiras, no Legislativo, no Judiciário e no Executivo. No Legislativo, inclusive, reduzindo o seu tamanho, diminuindo o número de senadores e de deputados federais. Guilherme Boulos, a réplica, 30 segundos. Olha, tudo que o povo brasileiro não aguenta mais é moralista sem moral. É quem quer dizer que vai acabar com a corrupção e não olha primeiro o seu próprio quintal. Uma parte importante do Judiciário brasileiro está assim, salário mínimo com menos de mil reais e juiz recebendo auxílio moradia, auxílio terno, auxílio viagem para Miami. Nós vamos acabar nisso com uma canetada. Os privilégios da cúpula dos poderes têm que ser enfrentados. É um assinte contra o povo brasileiro que essa turma se coloque contra a corrupção e faça ela própria a sua corrupção privada. Álvaro Dias, a réplica, 30 segundos. Exatamente o que eu tenho dito é que nós temos que, muito mais do que falar, fazer. É hora de acabar com esse tempo do rouba, mas faz. Agora é o tempo do fala e faz. É preciso fazer muito mais do que fizeram sem roubar, não deixando roubar e colocando na cadeia quem rouba. Por essa razão, eu não recebo aposentadoria de ex-governador, eu não recebo auxílio moradia, eu não recebo o verbo legislatório para ter autoridade e dizer, vou sim acabar com o privilégio de todas as autoridades. E prosseguimos agora, quem pergunta é o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. E eu indago a quem vai sua pergunta, candidato. 30 segundos para ela. Olha, a minha pergunta é para o candidato Henrique Meirelles e o tema é saneamento básico. Nós temos no Brasil um gravíssimo problema de saneamento básico, quase metade da população brasileira sem rede de esgoto, áreas de grande extensão também, inúmeras comunidades sem rede de água. Eu pretendo priorizar a questão do saneamento básico. Qual a sua proposta, candidato? Henrique Meirelles, 30 segundos. Aliás, um minuto e meio para a sua resposta. Nós temos hoje mais de 7 mil obras paradas no Brasil, inclusive muitas delas em saneamento básico. O meu projeto é investir fortemente em saneamento, porque o saneamento não é tão privilegiado pela maioria dos políticos, porque ele é por baixo e ele não aparece, não é um bom objeto de campanha. No entanto, pela minha história, pelo meu passado, eu sempre vou na causa dos problemas. E o saneamento básico ou a ausência de saneamento básico, por exemplo, apenas 20 entre as 100 maiores cidades brasileiras têm esgoto tratado. Isso é um absurdo, porque a ausência de saneamento ou a ausência, no caso, do tratamento de esgoto, é a grande fonte de doença no Brasil. Não adianta falarmos de saúde, falarmos de muita coisa, se nós não formos enfrentar o problema do saneamento em primeiro lugar. Para isso é necessário competência, para isso é necessário gestão e para isso é necessário foco. É necessário dar prioridade a isso e não apenas ficar fazendo propostas e ações demagógicas e que possam gerar notícia ou aparência. Como eu sempre fiz, eu vou na raiz das coisas e vamos atacar o problema de saúde no Brasil com saneamento. A sua réplica, Geraldo Alckmin, em 30 segundos. Olha, saneamento é saúde para a população, saneamento é preservação do meio ambiente e saneamento é emprego na veia, que gera muita obra e muito emprego. Nós vamos investir fortemente, devolver a estados e municípios o que eles pagam de tributo federal para aumentar o investimento na questão do saneamento. A transposição do São Francisco, nós ajudamos no eixo leste com os equipamentos da Sabesp e vou fazer a salvação do São Francisco com a recuperação do Rio. O programa de transposição do São Francisco, por exemplo, ficou parado aí mais de 20 anos ou progrediu muito pouco. Agora foi concluída um grande trecho desta transposição. Eu fui lá. Então nós temos aqui que, de fato, dá prioridade mostrar resultado concreto e não apenas fazer promessas, porque disso o Brasil já ganhou. E quem faz a próxima pergunta é o candidato Ciro Gomes, do PDT. Por favor, Ciro Gomes, indique para quem vai ser feita a pergunta. São 30 segundos para formulá-la. Eu vou perguntar para a Marina Silva. Ok. Marina, o povo brasileiro tem uma dificuldade muito grande após conseguir uma consulta na unidade básica de saúde quando consegue. Trata-se de exames especializados ou de especialistas. E isso é simplesmente um problema que acaba destruindo a eficiência, a condição de resolver mesmo o problema de saúde do nosso povo. Essas especialidades são muito complexas, muito caras, e elas não estão disponíveis para especialmente os municípios mais pobres. Como você pensa em resolver isso? Um minuto e meio, Marina. No meu governo, nós vamos oferecer saúde de qualidade para todos os brasileiros e transformar o Sistema Único de Saúde no plano de saúde dos brasileiros. Eu tenho a felicidade de ter Eduardo Jorge como meu vice, e ele está coordenando a área de saúde. Ele foi um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde, e a nossa proposta é reestruturar o Sistema Único de Saúde, criando 400 regionais, atendendo cada uma delas em torno de 500 mil pessoas para poder ampliar a cobertura de saúde e, com isso, oferecer o serviço de qualidade na saúde pública com os especialistas. Hoje, uma boa parte das pessoas não consegue o atendimento especializado, um oftalmologista, as pessoas que têm um problema de coração, não conseguem atendimento. Nós vamos ampliar a cobertura de saúde com um foco nos médicos de saúde da família, com as equipes de saúde da família, para que todos os brasileiros tenham saúde de qualidade, valorizando os profissionais da saúde, sendo bem remunerados e cada vez mais bem treinados, formando médicos generalistas para poder atender na ponta. Eu, que vivi as mazelas de não ter como ser atendida corretamente na saúde pública, tenho esse compromisso. Ok. Sua réplica, Ciro Gomes, 30 segundos. O grande problema é que a maioria dos municípios nem tem condição nem dinheiro para contratar especialistas, muito menos para ter as máquinas sofisticadas que fazem os exames. O que é que nós pretendemos fazer? Organizar conjuntos de municípios e estabelecer 12 especialidades, que são aquelas que resolvem praticamente 90% de todas as questões de especialistas e dos exames mais complexos de imagem. Nós já fizemos isso no Ceará com um programa de policlínicas, que universalizou para todo o interior e agora avança para universalizar na capital. Ou seja, no Ceará, todos já têm. Se o Ceará pode, o Brasil muito mais pode. A réplica marina, 30 segundos. Nossa reestruturação do Sistema Único de Saúde valorizará os médicos da família. Boa parte dos problemas de saúde podem ser resolvidos com o atendimento da saúde básica. E mais ainda, nós vamos disponibilizar os medicamentos essenciais, o remédio da pressão alta, da diabetes. Vamos ajudar as pessoas para que elas possam ter acesso aos remédios de alto custo sem precisar entrar na justiça no momento que mais precisa socorrer a vida de um país. E continuamos com Marina Silva, chegou sua vez. Marina Silva, de fazer a pergunta, quem escolhe para responder? A minha pergunta que eu vou fazer é ao candidato Boulos. Boulos, um dos problemas graves que nós temos no nosso país tem a ver com o problema da regularização fundiária. Entre esses problemas, a demarcação de terras indígenas. Você tem, como sua vice, a Sonia Guajajara, que é uma representante da população indígena. Um dos graves problemas são aqueles índios que são desterritorializados. Como você vai fazer para resolver essa grave injustiça social em relação aos índios? Um minuto e meio, Boulos. Olha, Marina, nós vamos demarcar terras indígenas e quilombolas nesse país. Não é possível mais que o Brasil aplique um modelo de desenvolvimento que só pense em crescimento econômico, que enche o bolso de alguns e nem se distribui renda e ainda se passa por cima das florestas e dos povos originários. Nós não vamos fazer desse jeito. Nós vamos combinar desenvolvimento econômico com desenvolvimento social, com sustentabilidade ambiental. Isso passa pela demarcação de todas as terras indígenas e quilombolas, por barrar essa tese absurda do marco temporal que quer que as terras indígenas apenas até a Constituição de 88 sejam consideradas. Não. Os indígenas terão seus direitos garantidos, junto com uma política que não vai estar voltada para o agronegócio. Tem gente que diz que o agronegócio carrega o Brasil nas costas. Não é assim, não. É o Brasil que carrega o agronegócio nas costas, com subsídios absurdos, com desonerações sem limite. No nosso governo, nós vamos valorizar a agricultura familiar com projeto de reforma agrária agroecológica, vamos demarcar as terras indígenas, as terras quilombolas e assegurar o direito à terra para quem a ela pertence e não fazer uma política que só vai dar crédito, desoneração para o agronegócio, que só desmata. Por isso, o nosso governo também terá o compromisso com o desmatamento zero. Sua réplica, Marina Silva, 30 segundos. No meu governo, nós vamos fazer o ordenamento territorial e fundiário. Um país com 8 milhões de quilômetros quadrados tem lugar para todo mundo e não pode deixar os seus índios a mercer da própria sorte. Nós vamos criar o fundo de regularização fundiária para demarcar as terras dos índios que foram ocupadas por políticas públicas. É assim que nós vamos resolver o problema dos índios do Nordeste, dos Guarani Kaiová no Mato Grosso, que é um verdadeiro caso de lesa humanidade. Chique, tranquilo, Boas. A sua réplica, 30 segundos. Olha, mais do que isso, nós precisamos ter lado nessas questões. Há regiões do país em que, para demarcar as terras indígenas, vai ter que enfrentar os arrozeiros, vai ter que enfrentar o agronegócio. Nós temos esse lado e vamos fazer. Para além disso, nós não vamos permitir que se faça megaprojetos, seja em relação à matriz energética, ou pior ainda, de mineração, como a Renca, em terras indígenas, em terras quilombolas. Qualquer projeto será com consulta e com consenso dessas comunidades, se elas assim definirem. E, para encerrar esse bloco, nós vamos à pergunta do candidato Álvaro Dias, do Podemos, e eu peço que indique quem vai responder. Quem é que falta? A sua alternativa é Ciro Gomes. É Ciro. Ciro, as instituições estão consolidadas, a democracia corre risco. Eu indago porque vejo partidos políticos e lideranças políticas advogando, de certa forma, o desrespeito à lei. Especialmente, nos últimos tempos, a lei da Ficha Lima. E, de outro lado, eu vejo também lideranças políticas insuflando o ódio e a raiva no processo político, alimentando a violência que trabalha contra a democracia. Como você vê esse momento da nossa democracia? Ciro Gomes, um minuto e meio. Meu caro governador Álvaro, eu vejo com muita preocupação. Claro que, protocolarmente, as coisas estão ainda no ambiente da institucionalidade democrática. Mas há uma brutal contestação da legitimidade da operação das instituições centrais. Vamos lá, a presidência da República desmoralizada pela primeira vez na história brasileira e pela segunda vez na história brasileira, o presidente da República, ele mesmo acusado pela Procuradoria Geral da República por corrupção, formação de quadrilha. Pela primeira vez na história da República, a mim me parece, as maiorias do Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, estão envolvidas na tal Lava Jato e em um conjunto de procedimentos contra a moralidade e a decência pública. Isso permite, e essa é a minha grave preocupação, que estando o poder democrático assim tão desmoralizado na ladroeira, na irresponsabilidade, chafurdando no privilégio, os poderes técnicos que não são eleitos pelo povo, mas assumem posições de juízes ou de procuradores, por concurso público de mérito, que eles ocupem esse vácuo que o poder político desmoralizado está permitindo. Por isso é que eu tenho uma preocupação em que a próxima presidência da República, qualquer um de nós, terá entre suas graves tarefas a tarefa de reconstituir a institucionalidade e a saúde das operações das instituições brasileiras. Só assim nós podemos repudiar essa ideia de que pessoas condenadas pela lei possam todo dia estar dizendo que a lei só presta para os outros e não para elas. 30 segundos, Álvaro Dias, para a sua réplica. É por essa razão que nós defendemos a refundação da República. Leis existem, nós as elaboramos supostamente para o bem na condenação do mal. No entanto, elas são ignoradas muitas vezes, outras vezes interpretadas ao sabor de conveniências pessoais. A refundação da República seria a reconstrução, seria o recomeço. Um país anarquizado por governos incompetentes e corruptos que jogaram na lama as esperanças do nosso povo. A tréplica, Ciro Gomes, 30 segundos. Desde que o Álvaro Dias tem colocado essa ideia, eu tenho ficado feliz, porque acho que de fato ele tem muita razão e não é por acaso muito experiente que é. O Brasil, se não refundar a República, o Brasil precisa redesenhar o seu entendimento nacional. Nós precisamos banir o ódio que se desdobraria, como acabou se desdobrando, em violência e substituir a confrontação odienta por um embate de ideias. Porque desemprego em massa, informalidade em massa, gente desmoralizada no crediário em massa, a corrupção cambiando, isto destrói qualquer democracia. Eu agradeço aos candidatos, terminamos esse bloco, está concluído o terceiro bloco e voltamos logo mais com o debate entre candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão. A Rádio Jovem Pan e o Twitter.